Vladimir Putin recebeu este domingo, em São Petersburgo, o seu aliado mais próximo, Alexander Lukashenko. É a primeira vez que os dois se encontram, desde que o presidente, Bialo Russo, ajudou a intermediar o acordo para pôr fim ao mutim de combatentes do grupo Wagner dentro da Rússia no mês passado. Lukashenko alertou Putin de que a Polónia transferiu tropas para mais perto das suas fronteiras, sublinhando que a separação dos territórios ucranianos ocidentais e a transferência para a Polónia, sugerida por alguns especialistas em caso de colapso da Ucrânia, seria inaceitável para a Bielorússia. Obrigado.